Então, o ano é 2014, você tá lá no Allianz Parque, segundo jogo da história do Allianz, Palmeiras 1 Atlético Paranaense 1, aquela atmosfera catastrófica no Allianz, aí um cara vira pra você e fala, meu amigo, relaxa, vim do futuro, em cerca de 7 anos o Palmeiras vai ganhar 2 Libertadores, 2 Brasileiros, 1 Paulista, 1 Copa do Brasil, tudo isso em cima dos nossos maiores rivais, o Palmeiras vai ser modelo de gestão no Brasil, o Palmeiras vai voltar a ser um dos maiores protagonistas da América do Sul, então fica tranquilo que o que você passou aqui você não vai passar mais, a gente quase caiu pela terceira vez e os próximos anos vão ser de glória. Você ia acreditar nesse cara? Eu não ia não, eu não ia, tenho quase certeza que você também não, mas cara, fato é que não tem como a gente negar que esses últimos anos têm sido mágicos em termos de conquistas, em termos de tanta coisa legal que a gente pode viver com o Palmeiras, principalmente dentro do Allianz, né, quanta história, quanta coisa bacana. E eu tava levantando algumas coisas aqui e eu me dei conta de que o ano de 2021, assim, né, por mais que todos esses anos foram maravilhosos, por mais que tenham mais conquistas pela frente, 2021, cara, eu acho que vai ser imbatível, não tem como, não tem como. Cara, duas Libertadores no mesmo ano, a gente entra em 2021 com uma Libertadores e termina com três. E aí, quando a gente fala em Libertadores, o primeiro jogo de 2021 dentro da Libertadores foi esse aqui, 3x0 no River Plate, ó, 5 do 1 de 2021. Por mais que isso seja da Libertadores na temporada passada, aconteceu nesse ano, então a gente começou 2021 com isso aqui, ó, 3x0 no River. E sabe como que a gente terminou 2021? A gente terminou desse jeito aqui, ó, conquistando o Tri em cima do Flamengo, 27 do 11 de 2021. Então, cara, eu tava pensando, dentro desse ano, quanta coisa a gente não viveu nesse intervalo do dia 5, do 1 ao dia 27 do 11. E aí eu resolvi fazer aqui um levantamento, né, das coisas que a gente gravou na TV Alho e Verde. E, cara, é simplesmente fantástico. A gente começa com esse aqui, ó. Que é o do dia 5, foi quando a gente ganhou de 3x0 do River. E que bacana esse gol aqui, ó. E a mais, hein? É guloso. Caralho, caralho! É guloso! E é o... GOOOOOO! 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 É, mano, dava pra acreditar, quem tava esperando 3x0 nesse jogo, mano, cê é louco, esse jogo foi muito foda. E aí depois, quando a gente tinha conquistado uma boa vantagem, o palmeirense tava feliz com o resultado, mas a gente é aquela coisa, a gente não canta vitória antes da hora porque a gente sabe. E aí veio esse aqui, cara, que pra mim, acho que pra todos da TV Alve Verde, pra muitos personagens que a gente conversa também, foi o jogo mais angustiante da história. Puta que pariu, mano, puta que pariu, mano, tamo na final, caralho, tamo na final, porra, tamo na final, porra, tamo na final. Mano, esse dia o Palmeiras judiou do coração, né, cara? Imagina, você, mais de 20 anos aí esperando chegar numa final, faz 3x0 no River, depois toma 2x0 em casa e, ó, passa isso aqui de ser eliminado, mano. Tinha muita coisa em jogo ali, né, cara, e foi o pior jogo, sem dúvidas. E aí veio a tão esperada final, né, cara, a tão esperada possibilidade de conquistar o B. O Palmeiras insiste, o Rony vai no cruzamento, o John ficou parado. Gol, 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 gol É, mano, o John ficou parado. E depois disso, né, a gente conquistou a Libertadores, já estava feliz da vida, o ano já estava mais do que bom, né? Com a maior conquista, a obsessão a gente tinha atingido, ainda tinha mais emoção, porque a gente tinha a final da Copa do Brasil para disputar, né? E depois de vencer o Grêmio lá, a gente... Colocou o último prego no caixão aqui, ó. Meu Deus do céu, velho! Ah, não, não dá, é muita gente... Come ele, come ele! Gol! Gol! Caralho! Acabou! É campeão! 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 O Batata empolgado é muito bom, né, mano? Tá louco, o Batata é muito bom. Mas nem só de flores viveu 2021, né, mano? A gente estava ali, feliz da vida com as duas conquistas, mas o palmeirense é exigente, o palmeirense quer sempre mais, a gente foi para a final contra o São Paulo, depois de um empate modorrento no Morumbi, aconteceu isso aqui. São Paulo jogar, pega o zero. Ah, trinta! Tá na hora já! Vai lá! Aí, falei? Não, o que eu falei? Trinta minutos! Aí! É a cara do jogo! Time covarde, time covarde, cara! Time covarde, já tá na hora, gente, tá parado! Tem que jogar três decisões, me entregar desse jeito. Tem que criticar assim, mano! Tá na hora! Tá no cu! Jogando porra nenhuma! Tá jogando porra nenhuma! Time covarde do caralho! É, mano, a bronca foi grande! A bronca foi grande! E a gente não foi, na verdade, né, não foi direto para essa final contra o São Paulo, antes a gente tinha perdido duas finais da Supercopa e também da Recopa, né, para Flamengo e Defensa e Justiça, que eu acabei não colocando aqui para não ficar tão longo assim o vídeo, né? E aí, depois, né, a gente deu o troco no São Paulo, depois de ter perdido a final do Paulista, os caras comemoraram, né, como se fosse aí um mundial, encheram nossos sacos, zoaram a gente pra caramba, depois de um empate por um a um no Morumbi, aconteceu isso aqui no Allianz Parque. Chato, né? Boa, Palmeiras! Baixa, baixa, baixa! É, mano, a gente... É, mano, a gente... É, mano, a gente... É, mano, a gente nunca tinha tirado os caras da Libertadores, então a gente bateu com força, né? Acho que foi uma vingança muito legal, né? Deixa os caras lá ganhar o Paulista, a gente seguiu na Libertadores, eliminando o São Paulo com uma sonora goleada. E aí, né, o Flamengo, que era pedra no sapato, a gente já tinha perdido a Supercopa, a gente já estava há um tempo sem vencer os caras, e aí no Campeonato Brasileiro foi pior ainda, né, mano? Jogo no Allianz Parque, Flamengo com time misto, e aí... Vai demorar, mano. Vai demorar, mano. Vai demorar, vai demorar, vai demorar. Vai demorar, vai demorar. Ah, mano, que sacanagem, mano. Que facilidade, mano. É, mano, que sacanagem. Mas é isso, mano, é isso, velho. Olha o Marcos Rocha no lance, mano. Olha a facilidade que ele fez nesse gol, mano. Mas olha o Marcos Rocha, mano. Na moral, olha o Marcos Rocha, velho. Você tá de sacanagem, mano. É, cara, a gente tinha ficado muito puto com esse resultado, né, porque o Palmeiras tomou uma virada do time misto do Flamengo, e não só isso, né, a facilidade com que o Flamengo marcou os gols, isso deixou a gente muito puto. Mal sabia o que a gente não tinha aguardado pra gente. Mas antes de se vingar do Flamengo, a gente ainda pegou uma pedreiraça, e depois daquele empate 0x0 no Allianz, a coisa não tava muito boa, tomamos gol no Mineirão, quase tomamos o segundo, mas aí o Verão fez isso aqui. A partida entre o Verão, que é a Libertadores, é o que é melhor, é o que é exatamente pra ele. Vamos, Verão. Vamos, Verão. Gol! 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 E aí, pra fechar essa montanha russa de emoções, que começou lá no dia 5 do 1 de 2021, a gente vai pro Gran Finale. Eu não coloquei nenhuma cena do react aqui, poderia ter colocado, porque foi bem emocionante também, mas eu preferi colocar esse vlog, porque acho que até hoje, eu perco tudo nesse momento, mano. Acabou! Acabou o jogo, filha da puta! Ficar, Deus abençoe! E aí, amor! E aí, os balandos, e aí, а liro, e aí, a liro, a liro, e aí, né, e aí, É, rapaziada, e aí? E aí, 2021 foi emocionante ou não? Lembra dessas datas, cara, 5 de 1 de 2021, 27 de 11 de 2021, uma história bonita pra caramba, um ano que foi uma montanha russa de emoções, mas que termina muito em alta, que foi muito especial e que venham mais, mano, que venham mais, porque eu tenho certeza que não vai parar por aí. Tamo junto, rapaziada.